Boa noite, pessoal. Cadê vocês? Ainda estão acordados nessa hora? Pessoal, vamos aí para mais uma live. É a live quase meia-noite, né, gente? 10 e 28. Eu tava aqui e resolvi riscar essas uvas para vocês, tá bom? Uma aulinha de uva aí rápida nessa faixinha desse pano de prata, é um guardanapo, tá, gente? É desse mesmo aqui, ó. Deixa eu mostrar aí para vocês. É desse mesmo guardanapo. Essas aulas todas estão lá no meu canal, pessoal. Por isso que eu digo sempre. Às vezes o pessoal diz, ah, professor, ensina a pintar vaso. Ah, professor, ensina a pintar transferência. E não vai lá no canal olhar que já tem as aulas, né? Lá tem aula de quase tudo, gente. De galinha, de pássaro, de transparência. Então dá sempre um pulinho lá, tá? Clica em vídeo e vai olhando os vídeos. Tem aula de um a tudo. E agora eu resolvi, ó. Esse aqui eu tô fazendo para a física, para a minha fisioterapeuta. Amanhã eu vou entregar ela. Aí eu resolvi também fazer esse aqui para a cozinha. Esse pano de prata. Aliás, esse é um guardanapo, né? Já é para a cozinha. Esse de uva. Risquei essas uvas, gente, ó. É um cacho grande, né? Não dá para ver todas. Toda. Mas eu vou pintar um lado e depois eu pinto outro para vocês verem, tá bom? E tem essa aula também. Ó, tem essa também. Olha que lindo. Esse pássaro com esse brilhozinho, ó. Coloquei aqui um pouquinho de glitter. Tá vendo? Tá vendo aí ele brilhando? Aonde tá essa aula, professor? Tá lá no meu canal também, né? Pintando com alegria. Ó, vamos lá. É isso. E vamos lá pintar. Vou pegar aqui o pituar. Fazer o essumado. O pincel tá um pouco úmido. Ó, gente, eu vou usar amarelo. Amarelo limão. Já assistiu a aula? Tá lá no meu canal, tá bom, gente? Ó, amarelinho limão. Tira o excesso na mão. E eu venho aqui, ó. Cuidado quando você comprar esse tipo de pano para você não passar da barra, tá, gente? Obrigado, Mária. Tudo bem? Ó, vou pintar aqui essa parte. E somar logo tudo, tá? E eu vou mostrando para vocês. Ó, amarelo limão. Pituar. E eu venho e somando. Amarelo limão. Volto para o outro lado. Gente, ó, eu esqueci de falar para vocês. Aliás, eu divulguei pouco ela. Vocês já compraram a minha apostila que tem todas as combinações de luz e sombra? Por exemplo, qual a sombra do amarelo limão? Qual a luz? Oi, é um abraço, Isabel do Chile. Qual a sombra e qual a luz do amarelo limão? Eu tenho uma apostila que ela tem todas as principais combinações de cores, tá? Luz e sombra. Por exemplo, rosa chá. Qual a luz do rosa chá? Qual a sombra, né? Que é o púrpura e a luz também. Então, eu tenho essa apostila e ela custa... Para você que tem dúvida aí, professor, que cor eu pinto a uva, né? Por exemplo, a gente vai utilizar aqui a cor uva. Qual a sombra do uva? Qual a luz do uva? Então, eu tenho uma apostila. Está custando R$ 9,90. Que tem todas essas explicações de tinta. Luz e sombra, tá? Tem mais de 60 explicações de tinta. Então, se você quer ela, também tem que chamar no nosso WhatsApp. Chama nesse WhatsApp aqui, ó. Que daqui a pouquinho eu vou estar atendendo todo mundo. Só terminar aqui a nossa live que está ao vivo. E é R$ 9,90, gente. Você vai ver como ela ajuda bastante. Feito isso, pessoal. Eu não posso deixar a uva voando. Tá? Flutuando. Então, o que é que eu faço? O que é que eu vou fazer aqui? Vem, pessoal, quem sabe? Vamos fazer aqui uma base. Então, para a base, eu vou pegar aqui verde pântano. Tá? Deixa eu pegar aqui verdinho pântano. Já sumiu ele. Ah, achei. Para fazer a base. Ó. Aqui verdinho. Tá, pessoal? Ó. Pincel normal. E aí eu venho. Cuidado com o barrado. Tá, gente? Ó. Ó. Fazendo aí a base, né? Para a uva também não ficar aí flutuando. Tenho cuidado, respeito já o falso barrado do pano de prato. Tá certo? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Olha aí. E venho para o outro lado, né? Que esse pano guarda na pé larga, é 40 centímetros. Então, eu fiz uva dos dois lados. O cacho de uva, né? Transversal. Passa de um lado para o outro. Gente, também tá cheio de aula aí na minha página, né? Cheio de aula aí na página. Lá no meu canal. Quem já foi hoje no meu canal, gente? Todo dia, pessoal. Dá um pulinho lá, tá? Vocês que gostam aí de pintura. Todo dia eu tô postando aula lá. Todo santo dia, né? Mesmo com toda dificuldade, toda dor. Mas eu tô postando a aulinha lá para vocês. Todo dia. Olha aí que belezura. Vamos agora para as uvas. Porque ela tá por baixo da folhinha, né? Da parreira. Obrigado, Mara. Deus abençoe. Ela fez o vídeo e aí mandou para mim agradecendo. Mandou para a minha sobrinha. Porque ela não tem telefone. Aí ela mandou a minha sobrinha. Pega a cor uva, tá? Cor uva. E aí a gente vai. Risca bem as uvas para você não perder elas. E eu vou preencher todinha. Essa tinta tá um pouquinho... Quando ela tá velha, gente, ela fica assim, tá vendo? Puxenta. É liguenta, toda melequenta. Mas dá para usar. Uva, tá bom? Porque eu fiz uva, gente. Para combinar com o bico. Obrigado, gente. Deus abençoe. Estou fazendo físio, né? Tentando ficar em pé. Hoje eu já consegui dar um passinho, gente. Mas com fé em Deus, eu vou voltar. Dá em nome de Jesus. Preencho toda a fibra, tá, gente? Você tem que preencher toda a fibra do tecido. Então, pessoal, se você tem dificuldade, não sabe qual a sombra da cor, qual a luz, né? Qual a mistura de cor que combina. Eu tenho uma apostila só disso, tá? Só de mistura de cores. Ela tá R$ 9,90. Quem quiser essa apostila, chama nesse zap aqui de cima no 82, que eu vou estar atendendo vocês já, já, quando terminar aqui a live. Ela contém as misturas de cores, luz e sombra, tá bom? Por exemplo, agora aqui, ó. Professor, eu quero pintar a uva. Olha como facilita, gente, essa apostila. Professor, eu quero pintar a uva. Aí, o que é que vocês dizem primeiro, né? Professor, eu só tenho risco. Cadê o guia de cores? Então, por exemplo, aqui, ó. Se você tá com a apostila lá, aí você vai pintar essas uvas, tá? E você diz, professor, e agora? Qual a sombra dessa cor? Se você olhar na apostila, que lá vai tá, que a sombra dela é o quê? O berinjela. E qual a luz? Lá na apostila também já tem qual a luz. Então, se você quer adquirir, tá R$ 9,90. Chama-o nesse zap de cima. Pode chamar de qualquer um dos dois, tá? Só que esse de cima, quem atende é eu. O de baixo é a minha sobrinha, tá? Que ela toma de conta desse zap. Pego agora o berinjela, ó. E você vem, gente, fazer a sombra da uva, a parte de trás. Eu vou ensinar de forma simples, ó. Pega aqui, ó. Vem fazer essas partes de trás e separar as uvas, tá? Separando elas aqui com o berinjela. Vem aqui na parte de trás, ó. Você vem aqui, ó. Nesses entre meio, ó. Tá? Separando elas pela parte de trás de cada uva. Pela parte... Eita, deixa eu mostrar aqui, ó. Tá, ó. Você vem separando elas nessas partes aqui que eu tô marcando, ó. Parte de trás. Marcando a que tá por baixo, tá? Tá certo? Então, você faz isso todo nessa aqui, ó. O que é que a gente vem, ó. Na uva que tá por baixo. Aí você passa, ó. Na uva de baixo, vai separando, né? A sombra não separa o que tá por baixo do que tá por cima. Então, você passa, separa e vem nos entremeios. Vai fazer isso em todas elas. Ó. Essa parte aqui de trás, debaixo da folhinha. Com a cor berinjela. Ó. Vem aqui. Por isso que eu digo risca bem, pra você não perder aí o... Né? O foco das uvas. Ó. Ó. Passando a que tá por baixo. Porque fica uma por baixo da outra, né, gente? Então, você vai fazendo isso pra separar elas. Essas belezuras. Ó. Simples assim. Berinjela. Não precisa tanto. Me deixe. Só isso aqui. Separando elas. Ó. Separei tudinho. E aí, o que é que eu faço? Gente, que bênção. Nessa hora tem 223 pessoas. Assistindo essa belezura de aula. Eu vou pegar aqui, pra facilitar a vida de vocês. Eu posso ir aqui, gente. Com rosa ciclame. Mas, pra facilitar aí. Essas uvinhas. Que eu vou ensinar de forma sempre descomplicada. Peguei aqui o meu branquinho. O mesmo pincel. E aí, gente. Você começa de baixo para cima. Tá bom? Boa noite, gente. Pouquinho. Para um lado. Pouquinho para o outro. E aí, você puxa para um lado e para o outro. E aí, vai formando a uva. Pouco branco. Para um lado. Para o outro. E joga para dentro. Vou aqui. Para um lado. Para o outro. Apagando o branco, tá? Não deixa o branco. Ó. Então, aproveita que a tinta tá molhada. Sempre para um lado, para o outro. Depois a gente coloca o ponto de luz delas. Ó. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Simples assim, gente. Ovinha. Bem descomplicada. Ó. Cuidado com o tamanho. É, ó. Vem aqui. Gente, quem já assistiu a minha aula lá no YouTube? Quem não assistiu? Deixa eu só mostrar mais. Amém, gente? Ó. Olha que delícia de aula. Tá lá no meu canal. Certo? O canal Pintando com Alegria. Não deixa de ir lá. Ó. Vamos continuar. Finalizar aqui, né? Antes que a tinta seque. Quando a tinta seca, você tem dificuldade. Então, não deixa ela secar. Faz umas mais imprensadas. Ó. O pincel tá só sujando no branco. Tá? Pra não ficar muito branco. Tirar a vida dela. Ó. Ó. Aqui. Um lado para o outro. Gente, esse aqui eu vou dar amanhã. Pra minha fisioterapeuta. Né? Esses paninhos. É um paninho de prato. Eu vou dar pra ela. Eu acho que ela vai gostar bastante. Ó. Olha aí, gente. Como é fácil, né? Pessoal. Aí agora, ó. Esquinha na lateral do pincel. Você vem, ó. Lateral do pincel. Pontinho. Tá? Pontinho de luz. Olha aí. Deixa eu botar outro nessa. Ó. Nossas uvinhas. Obrigado, gente. Obrigado, dona Laura. Ela que pediu pra fazer aquele vídeo. Eu só vou ver ela. Acho que final do mês. Com fé em Deus, eu tenho um retorno com o médico dia 20. Aí final do mês é que eu vou ver. Vou pra casa visitar ela. Ó. Vamos para o outro caixa. Deixa eu puxar mais pra cá. Tá? Pra vocês verem. Gente, o número aqui, o pessoal que tá chegando, ó. Eu deixei aqui pra quem que se interessa na apostila que ensina todas as combinações. Todas não. São 60 combinações de cores. Por exemplo, qual a sombra do uva? Né? Aí você olha na apostila, ela tem berinjela. E a luz é cor tal. Certo? Então, lá tem todas essas combinações. Pra você que pega o risco. Não sabe qual cor. Pintar, por exemplo. Ah, eu quero pintar de... Um exemplo de rosa. Professor, qual a sombra do rosa? Aí lá na... Lá na apostila tem a sombra do rosa. É a cor púrpura. Aí tem lá o nome púrpura, tá? Todo escritinho bem certo. E a luz é o rosa bebê ou tutti-frutti. Tá bom? A luz. Lá tem a sombra e a luz. Tá certo? Então, se você quer essa apostila, tá R$ 9,90, gente. Apenas R$ 9,90. Chama nesse zap de cima. Eu vou estar, daqui a pouquinho, atendendo todos vocês. Tá bom? Aguardo vocês lá. Ó. Vamos voltar aqui. Tudo novamente, gente. Tudo novamente. Uva. Pego uva. Isso é o fúsquia. Coruva. Ó. Vou preencher. É o que eu digo, gente. Quando você vai pintar a uva, pega esse lápis e marca bem o lápis 6B e você marca sem pena, ó. Passa duas, três vezes com o lápis 6B. Pra que você não perca, né? O formatinho delas. Pra elas não ficarem aquelas uvas quadradas. Ó. Então, eu venho aqui agora e eu só preencho. Só vou preencher todas. Aí, por isso que a pessoa se perde. Passa muita tinta. Ó. Minha tinta tá um pouco... Ó. Passa bem. Pra que ela fique molhadinha. Ó. Com calma. Paciência. Tudo se faz com calma, paciência. E com a unção de Deus, né, gente? Deus tem que tá em tudo que a gente for fazer. Pega o pituazinho e vai passando. Tá, ó. Não deixe espaço branco. E aí, o nosso pano de prato vai ficando essa beleza. Já, já eu vou colocar numa sacolinha. Né? Eu não tenho papel de embrulho, gente. Presente. Mas o que importa é o presente, né, gente? Não é o papel. É o coração da gente. Que eu vou dar a ela com todo amor e carinho. Né? Até pelo trabalho que ela tá fazendo. Trabalho maravilhoso de reabilitação comigo. Graças a Deus. Deus colocou gente muito boa na minha vida. Colocou vocês, colocou um médico maravilhoso. Um fisioterapeuta abençoado. Tudo é preparação de Deus, né, gente? A gente, às vezes, acha que não é. Mas é, sim. Tudo é o Deus que guia os nossos caminhos, nossos passos. Ó. Aí, agora, pega o púrpura. Púrpura. E você vai, gente, separar a de baixo da de cima. A de baixo da de cima, ó. Tinta na ponta do pincel. E aí, você vem, ó. Entre meio delas. E sempre, sempre dando um acabamentozinho, ó. Nas costas da de baixo, ó. Tá vendo, ó. Passo aqui, ó. Vou passando. Nesse entre meio delas. Aí, eu pego nessa uva de baixo. Eu já dou uma puxadinha. Ó. Vou passando. Pego nessa que tá por baixo. Dou uma passadinha. Na que tá por cima, eu não mexo. Porque é o lado que vai pegar o branco. Não é isso? É o lado que vai pegar o branco. Eu não mexo. Tá certo? Eu só mexo. Passo aqui por baixo dessa uva. E dou uma mescladinha. Passo aqui por baixo. E aí, dá aquela mescladinha. Nessa parte que vai o branquinho. Aí, eu já evito. Ó. Ó. Você pode fazer também, gente. Ela com púrpura. Né? Com azul. Pra fazer ela mais azul. O pessoal gosta dela mais pro tom azul marinho. Eu tô um pouquinho gripado, gente. Tá uma gripe tão chata, né? Todo mundo agora gripando. Depois desse... Depois dessa pandemia. Só Deus, viu? Ó. Tá vendo? Pronto. Separei todas elas. Aí, agora... Ô, dona Maria. Que benção. Muito obrigado, Fê. Por comprar a apostila. Dona Maria Coelho. Obrigado. Ela mandou... Foi a minha sobrinha que foi pra lá. Ela pediu pra fazer aquele vídeo. Deus abençoe, gente. Todos vocês. Chega lá. Eu vou filmar. Quando chegar em Alagoas. Ela... Costurando, gente. Ela pega todos esses pedacinhos de pano. Ó. Esse... Aqui é o verso, né? Todos esses pedaços eu levo pra ela. Aí, ela costura um a um. E faz coberta de retalho na agulha. Chega lá. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou filmar ela. Porque amanhã é ruim de filmar, gente. Eu não sei se a mãe de vocês são assim. Mas a minha mãe... Ou vocês mesmos são assim. Mas a mãe, gente... É até terrível pra filmar, viu? Deixa de jeito nenhum. Aí, eu vou filmar... Oi, Bel. Abel Ribeiro de Maceió. Abel, eu já fui lá em casa, gente. Isabel Mora em Maceió. Minha conterrânea. Santa Luzia. Ó, gente. Tá vendo? Aí, agora a gente pega o branco. E vem aqui, ó. Pra um lado, para o outro. Só o pincel sujo. E você puxa para um lado e para o outro. Pra ir dando formato. Esse é o segredo da uva, tá? Ó, peguei aqui. Tinta na pontinha. Não precisava de um pouquinho de tinta. Ó, a tinta aqui tá fresca. Tá vendo que ela tá bem fresquinha? Então, eu venho aqui, ó. Passo para um lado e para o outro. Não sujo até a sombra, não, gente. Ó, você puxa um pouquinho. Vai jogando. Sobe um pouquinho. Vai limpando. Volta aqui, ó. Até esse restinho já dá pra outra. Porque ela tem que ficar com essa cor bonita, né? Obrigado, gente. Vou fazer ela costurando uma coberta de retalho. Pra vocês verem. Como é paciência, gente. É tudinho na mão. Ela faz a coberta. Ó. Com agulha e fazendo. Ó, gente. Aqui apaga um pouco esse branco. Não pode ficar demais. Tá vendo? E aí você vem aqui e vai fazer outra aqui. Ó. Se ficar um meinho assim, ó. Sem uva. Tem nada não. Porque tem uva que fica escondida mesmo, ó. Tá vendo? Pra um lado e para o outro. Suja o pincel no branco. Cara do pincel. Pincelzinho número 10, 12. Pincel grande demais, não. Ó. E aí você faz. Aí são as bolinhas. Que já vai formar uva. Também não precisa. É um risco, né, gente. É um risco bem simples. Qualquer pessoa consegue riscar é uva. Olha. Gente, quem for adquirir a apostila de guia de cores. Que ensina luz e sombra, tá. E mistura de cores. Degrade de cores. Só chamar no WhatsApp de cima. Que eu vou estar já já respondendo vocês. Só terminar aqui a live. Olha aí. Ó, pessoal. Que simples. E ficou um pano. Tá ficando, né? Aí você toca. Ó. A lateral do seu pincel. E vem, ó. Gente, quem for também aqui do DF, tá bom? Tem muita gente do DF mandando mensagem. Quiser tirar, vim tirar foto. Vim pintar comigo aqui. Disponha, tá. Pode vir. A gente pinta, conversa, tira foto. Tá bom? Traz um açaí que a gente toma também. Que eu gosto de açaí. Pedaço de mamã. Vamos fazer. Vamos fazer sim. Tem aula lá no meu canal, Maria. Gente, é o que eu digo sempre, né? Eu tenho dito já hoje. Às vezes o pessoal pede pra fazer. Pede pra mim fazer uma aula. Que já tem lá no meu canal. Tá bom? Então vai lá. Dá um pulinho lá, Maria. Clica em vídeo lá no YouTube. Pintando com alegria. Lá tem vídeo de tudo. Mais de 500 vídeos. Terminou aqui. Dá um pulinho lá antes de dormir. Tá bom? Vocês aí. E olha lá o canal. Teve aula hoje lá. Tem aula todo dia. Vamos agora para aqui. Eu vou fazer isso de uma forma bem fácil. Fácil. Desculpa, vou ficar aqui pra vocês. Ó. Vamos colocar uma base. Uma base verdinho. Verdinho. Folha. Verde folha. Ó. Aí você passa com o pituar mesmo, gente. Que é uma base. Não precisa ser tão preenchido a base. Não se preocupe com a base. Você se preocupa com o acabamento. Com o degradê. É. Outra coisa. Professor. Na apostila de degradê. De guia de cores. Que o senhor ensina a mistura de cores, luz e sombra. Tem dos verdes? Tem. Qual a sombra desse verde, gente? Qual é? O verde pinheiro. Não é isso? Então, nessa apostila que custa R$ 9,90. Também eu me preocupei com isso. Olha aí, ó. E vamos fazer assim, gente. Um lado. Ó. Vou pegar aqui o pincel. Vou pegar a verde pinheiro. Que é a sombra dele. Verde pinheiro. Ó. Isso aqui é errado, tá? Colocar. Tô colocando muito, mas não pode. Colocar a tampa em cima do pano. Nunca coloque. Porque você pode borrifar essa aí coisa e acabar borrando o pano. Então, pega uma tampa, um papel e coloca pra poder colocar a tampa em cima, tá bom? Pra você não manchar aí o seu pano por acidente. Olha lá. E eu venho aqui. E jogo para dentro. Pego aqui por baixo. E venho limpando. Quero bem verdinho mesmo. Olha que simples, gente. É. Ela é em PDF, gente. Ela só é as dicas das tintas, tá? Essa postila. Ela só tem mais sombra. Por exemplo, tem a foto da tinta, né? Por exemplo, verde oliva. Qual a sombra do verde oliva? Qual a luz? Ela tem isso de todas as tintas. Todas não. De 60. Ó. Bota aqui um pouquinho, ó. E aí, vou puxar aqui no meio também, ó. Puxar aqui um pouquinho. Puxar aqui um pouquinho. Agora, eu vou colocar um pouquinho de luz. Um pouquinho do branquinho mesmo. Pouco, gente. Eu controlo ele a ponto dele não aparecer, né? Ele aparece, mas ele mescla com o verde, ó. Fica bem bonitinho. Ó. Fazendo oposição ao verde, tá certo? Ó. O verde tá de um lado. O branco tá indo ao contrário. Ó. Aqui só um pedacinho. Pego aqui, ó. No meio aqui, tá certo? Dá aqui uma limpada. Ó, gente. Aí. Nosso cacho de uva. Gostaram? Do pano de prato? Combinando com a barrinha. Sou de Alagoas. Só que eu tô em Brasília, tá, gente? Fazendo tratamento. Ó, gente. Então, essa foi a nossa aula. Tá? Terminou aqui a aula. Agora, dá um pulinho lá. Assisti essa aula lá no meu canal. Aguardo vocês lá também. Deixe o comentário, gente. Que eu tô respondendo todo mundo. Tá bom? Tô respondendo todo mundo lá no meu canal. E aí, na página, eu sempre respondo vocês. Vocês possam olhar. Que eu respondo a todos. Tá certo? Compartilhe o vídeo e curta. E ora a Deus por mim. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz de Deus.